Fala gente, beleza? Pessoal, nesse vídeo hoje aqui, você que é inscrito aos canais, você vai acompanhar o boiadeiro velho fazendo o que? É... pamonha, né? É... pessoal aí... gosta da pamonha, mas aí não sabe o procedimento que se passa pra poder chegar aí na sua mesa, pra chegar aí na sua... na sua residência, né? Hoje nós estamos aqui na roça aqui, já pode ver que eu tô no meio da roça de milho aqui, né? Vamos pegar o milho, levar pra ali, fazer o procedimento, tudo certinho, você vai acompanhar passo a passo aí de como fazer a pamonha, tá bom? Vamos arrancar um pouquinho de milho aqui e aí eu vou mostrar pra vocês aí, você que é inscrito no nosso canal aí, sejam todos bem-vindos mais uma vez, né? Você que não é ainda, se inscreve aí, dá um like pra nós, dá sugestão pra nós aí do que nós temos que fazer, o que nós temos que mudar, né? E aceitamos desafio também, se você tem algum desafio pra nós fazer, ah JP, faz isso, quer que você grava um vídeo fazendo isso, manda pra nós, comenta aí embaixo aí, que nós vamos botar aí, é... pra gravar o desafio que você mandar pra nós, tá bom? Isso aqui é um dos procedimentos mais difíceis, porque essa palhazinha fica pegando o pescoço aqui, homem de Deus, isso aqui, faz uma coceira que eu vou lhe falar uma coisa aqui ó, nós vamos pegar o milho, levar pra ali pro barraco, despalhar o milho e aí vocês vão acompanhar passo a passo de como nós vamos fazer a pamonha até ficar no jeito pronto pra bate, beleza? vamos acompanhar o ramo de Deus pro barraco, pessoal, o segundo passo aí, é o que, olha, descascar o milho, né? tirar a palha aqui ó, tirar a palha, tô aqui com meus auxiliares, Adriele, Sansão, Ariel e a Maria Laura, a própria aí, a Alice, né, Sansão, não é Alice, né, né, Sansão, ô, Alice, então é isso aí, estamos despalhando o milho, né, colocando aqui e aí o outro procedimento, é... agora pensa, não coce ele, tá no pescoço aqui, de pegar essa espalha de milho ali, viu? homem, coça tudo aqui ó, tem que ter uma proteçãozinha, porque senão eu vou lhe contar uma coisa, bora menina aí, despalhar o milho que não foi lá pra mão, hein? homem de Deus, é, fazer pamonha, vamos cozinhar também, fazer uma panela ali pra cozinhar, e aí ó, vamos despalhando o milho fala gente, olha aí ó, o outro procedimento do milho, é o que, fazer o que? ralar o milho, né, ralar, nós aqui não temos a máquina ainda de ralar, trituradorzinho, nós vamos ralando aqui, manualmente mesmo, olha é aqui, meu irmão, todo cuidado é pouco, porque se o dedo escorregar aqui, já era cabeça de dedo rapaz, meu, não tem ninguém aqui pra sentar mais, eu quero meus auxiliar homem, tô sozinho no vídeo, né, senta mais eu, moço olha aí ó, vai me ajudar a fazer o que? pegar o milho pra mim, pegar o milho pra mim, mas desse lado aí tu não vai ajudar não, olha a outra cadeira lá aí, eu vou lhe contar a outra, pode trazer, olha lá, a outra tá rindo o tacho lá, ó, viu, olha lá tá rindo o tacho de milho pra não ralar aqui, olha aí é roceiro, não é braba pronto, vamos filmar aqui ralar o milho, pode filmar aqui dentro aqui, pra ver como é que tá aqui, olha a massa do milho aí, ó essa é a massa, a gente vai botar um tempero aqui se vai ser de sal ou de doce, né muita gente bota carne de sol, bota queijo, bota pimenta, bota giló nós aqui não vamos fazer só com queijo, não vamos botar muita mistura não nós vamos fazer de sal e de doce também, né muita gente não come de doce devido a diabetes que tá lá em cima daquele modelo então nós vamos fazer aqui as bichas misturadas aí com tudo aí né dá outro milho aí, meu auxiliar administrativo pronto pega outra espiga aqui gente, já estamos aqui grudado aqui, olha na massa do milho já tá temperadinho daquele modelo né vamos enrolando aqui coloca no copinho no copinho feito aqui da palha do milho né amarra aqui, ó amarra pode filmar filma bem aqui a massa você vê que a bicha tá bonita olha aí, ó essa é de doce, tá bom de doce a gente vai amarrar aqui a famonha o outro procedimento daqui é o que? fogo vira aqui, olha aqui, ó filma aqui, ó vai cá, a bicha tá bonita organiza o copinho sei que tá furado caça a outra aí tem um queijinho aqui, ó bota um pouquinho né, e coloca o queijo muita gente aí mistura carne de sol coloca giló pimenta nós aqui nós é mais tranquilo nós só uso mesmo o queijinhozinho mesmo e o açúcar, né, mãe? olha aí, ó é que sabe que conhece tem quantos anos rapaz de pomô na sua vida? 20 anos 20 anos é a maior pomoeira aqui da região, né? é, bruta, meu olha aí, ó bota a pomô aqui bota a massa no copinho pega o queijo coloca aqui dentro e eu já vou organizando a palha aqui por fora pra abraçar ela e amarrar olha completa aí eu venho aqui pro lado de fora aqui, ó gruda chama aqui, ó abraça ela já tem um auxiliar aqui já com cordão já no jeito tá aqui filma pra cá aqui aí aí eu vou amarrar aqui desse modelo olha amarrar o cara tem que ter agilidade do dedo também senão não consegue aqui não aqui tem que ter tem que ter uma sensibilidade boa na mão porque o negócio aqui é diferente pra cima e o milharal tá ali, ó terminando aqui nós vamos tirar mais pra fazer mais pomonha ainda tá, gente? lembrando que não é fácil para o nosso uso próprio aqui, né? pra vender não tá bom? então nós vamos mostrar outro procedimento pra vocês daqui a pouquinho que já é dentro do fogo já burbulhando lá já frevendo já cozinhando já pra ir pra mesa pra nós moer beleza? segue aí olha aí pamonha já foi pro fogo já estamos tirando ela aqui já filma aqui o tacho de pamonha aqui, meu cinegrafista lindo olha aí, olha 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 a pamonha bonita não tá? burbulhando vamos botar aqui dentro da bacia porque pamonha quer é na bacia, viu? botar aqui né? e elas já estão já saindo daqui já estão prontas pra abate beleza? pronto pra abate e tirar aqui uma por uma todo um procedimento ficou mais ou menos quantas horas aqui, mãe? cozinhando aqui no fogão caipira? uma hora e meia uma hora e meia uma hora e meia então tá aqui, gente ó o fogão caipira pessoal, eu não ia não ia gravar mais não mas fui comer a pamonha aqui não aguentei não tinha que mostrar pra vocês olha filma aqui pode filmar meu prato como é que tá a situação aí tem que a a bicha tá suculenta olha quentinha acabou de sair do forno peraí aqui olha você tá doido macho, velho quente, menino o negócio aqui tá bom cortar aqui pra minha galera olha o queijinho no meio delas aí olha segurando, ó tu é doido só se quer é bom demais tudo natural aqui olha não tem negócio mistura não tem isso aqui é bom demais você é doido olha quer eu pega aí, bora pega vou comer pra mãe agora bora agora eu digo uma coisa tá quente tá tá não tá quente tu quer também porra, tô espera estirar um pouquinho aqui, tá pessoal esse não tem gostoso melhor do que esse aqui só dá outra etapa ouve falar é a pamonha natural viu valeu meu Deus bora comer pamonha aqui já obriga